Fala, galera de casa. Estamos de volta com a terceira temporada do PodCart, o podcast oficial do Cartismo Nacional. Um oferecimento Banco BRB, MG Tires, Pizza Crack, Grigoleto, DNA Telemetria e Speed Park. E nossa convidada de hoje, a Branca, Branca Fernandes. A Branca é paranaense, mas radicada no Mato Grosso. Explica o negócio do... É, eu quando... Pau rolado, o que é a Branca aí? Pau rodado. Pau rodado e pau fincado. No Mato Grosso tem isso. Você chega no Mato Grosso. O Mato Grosso é um estado extremamente receptivo. Vem de várias partes do Brasil. Então você chega como pau rodado. Sabe aquele pau que vai... Vem vindo, vem vindo, vai pau rodado. Aí daqui a pouco você se estabiliza já com o tempo. Aí você vira pau fincado. Então eu já passei do pau rodado pro pau fincado. Branca, é um prazer ter você aqui. Pra gente abordar um assunto tão bacana. Eu fiquei um pouco receoso, né? Falei pra Fabiana e pro Fábio de trazer você aqui. Porque eu não entendo nada. Então você como não entendo, pra mim também vai ser uma aula. Quero que você explique detalhadamente aí um pouquinho sobre o autismo e o esporte, né? Que é o automobilismo, que é um esporte tão, tão, tão alta performance. E como é que o Jimmy conheceu, como é que aconteceu e tal. Depois quero que o Jimmy fale um pouquinho das sensações dele, como ele é no kart, como é que é. Mas eu queria que você explicasse isso aí como mãe, né? O que você vive. O autismo, ele vem tendo uma evolução na história. Então assim, normalmente quando se fala de autismo, a pessoa imagina, né? Aquelas pessoas não verbais, se movimentando, se balançando. Aquele autismo mais clássico. Mas com agora, com a evolução, está se vendo que não. Existem níveis de suporte de autismo. Então você tem nível de suporte, o quanto que precisa de ajuda. Porque o autismo tem níveis de suporte diferentes. Exatamente. Você tem o autismo, você tem uma outra situação que se chama comorbidade. Então você tem, às vezes você tem o autista, mas ele não é, não traz somente o autismo. Ele traz alguma comorbidade, porque é uma alteração do sistema nervoso central, do cérebro. A pessoa é gerada como autista, nasce autista, cresce autista. Tem um percentual, meio ambiente, mas assim, de maneira geral, a pessoa nasce autista. Pode não ser identificada no início, porém ela nasceu autista. E com os níveis de suporte, você tem nível de suporte um, dois ou três. O um, ele tem independência. Ele tem uma inteligência, de normal a superior. E ele tem uma compreensão do exterior, do meio. Ele consegue interagir. O nível dois de suporte, ele pode sim ter inteligência preservada, não ter deficiência intelectual, mas ele vai precisar de mais suporte. É o caso do Dimi. O Dimi tem a inteligência preservada, mas a dificuldade social que ele tem e a rigidez de pensamento que ele tem... É maior. É maior. E o nível três de suporte, aí já normalmente vai ter uma deficiência intelectual e uma dificuldade nas ações diárias, no autocuidado, nas ações do dia a dia. Uma comodidade física, não? Não, não implica. O cérebro do autista, ele funciona diferente. Para pessoas que não conhecem assim, o que eu costumo dizer? Mesmo o autista com menos nível de suporte, ou para deixar de uma maneira simples que não se fala assim mais hoje em dia, mas o mais leve, o nível de suporte mais leve, mais baixo, mais sutil, que ainda precisa de suporte, eu, para te explicar, eu diria, ele se sente como um estrangeiro. Fora do... Fora, ele vê as pessoas conversando, ele sabe que as pessoas estão se entendendo, mas ele não consegue interagir. Então, ele escuta a palavra, ele sabe o que está sendo dito. Sabe quando a gente vai... Em um ambiente estranho, que a gente está meio peixe fora d'água? Peixe fora d'água. Então, mesmo o autista mais leve, ele tem essa dificuldade nessa interação social. E até daí, conforme o nível de suporte vai aumentando, vai precisando de mais e mais ajuda, essa dificuldade vai aumentando. Então, vamos lá. Sem contar com o esporte, conta só um pouquinho da sua história. Então, você chegou no Mato Grosso, como é que você... De que idade, quando você foi andar de kart rental, que a gente fala, né? Que é o indoor, como é que foi? Como é que ele viu a corrida pela primeira vez? Qual a sua ligação antes também com o automobilismo? Nada? Nenhuma? Ou você já gostava? Absolutamente nada. Nada, 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 nada. Não tinha qualquer... O Jimmy, ele falou que gostava de... Que ele queria ser piloto. Só que é como criança que diz que quer ser astronauta. Ele tinha, portuguesa. Ah, não, isso desde muito pequeno. Ah, nem mesmo. Só que com a inabilidade, com o autismo, ele não falava muito. O Jimmy não é uma pessoa, como muitos autistas, que você não pergunta pra ele o que você... Hoje em dia tá melhor, né? Mas assim, você não... Ele não é aquela criança que chega e diz... Hoje na escola a professora falou, sei. Vai pra uma viagem e chega te contando. Não. São pessoas mais lacônicas, normalmente. Vão falar muito do assunto que gostam. Que aí é o hiperfoco e que... Então vai falar muito daquele assunto que é o seu assunto. Mas interagir, se interessar pelo assunto do outro, não. Então o Jimmy queria ser piloto, mas ele não expressava isso da maneira como de fato é. Então o Jimmy cresceu... Então pra você aquilo era... Desculpa me interromper. Era... Ah, a criança soltou ali. Eu quero ser bombeiro, amanhã eu quero ser... Amanhã eu quero ser dentista. Eu quero ser médico. Ah, vai passar. Até que um dia ele chegou e disse, eu não vou mais pra escola. E se ele tem que idade? Ele tava indo pro ensino médio. Tá? Uma das situações, o Jimmy não... Assim, a idade do Jimmy é uma coisa que ele deixa reticente. Tá? Mas o Jimmy tava indo pro ensino médio. E ele chegou e disse, eu não vou mais estudar. E pra mim, como... O que que eu imaginei? Meu filho vai ser advogado, médico, engenheiro, alguma... Eu não vou mais estudar. Não, mas como assim? Não, eu quero ser piloto. E a única coisa que eu quero é ser piloto. E aí... Ele acompanhava as corridas no Fórmula 1 ou já? Sim, só que eu não sabia. Ele acompanhava... Chegava a acompanhar 20 campeonatos no ano. Categorias diferentes, tá? Tá. Então, quando veio a... Isso que ele chegou e disse, eu não vou... Aí, teve a venda da casa. Da minha casa. Tá, mas você me conta... Peraí, eu preciso só saber, assim... Você levou ele a primeira vez pra andar de rental? De alguma coisa ou não? Quando criança, o padrinho levou. Quando criança... Só? Não andou mais? Só andou ali de rental. Aí, quando tinha oportunidade, ia de novo. Entendeu? Só que ficou isso. E ficou essa lacuna dele criança? Ficou. Até ele se tornar ali no seu médio, ali... Meio pré-adolescente, vamos dizer assim? Ficou. Ele nunca andou de cátice, só de renta. Que legal. Foi destinado, né? É o autismo, é o hiperfoco. Não tem flexibilidade. Tá? E aí, eu investi nele andar, porque é um investimento. Sim. E não é pouco. Não, é caro, inclusive. Tá? Não sabemos disso, né? Então, foi daí que começou. Porque não tinha... O Jimmy não fazia absolutamente mais nada. Se não fosse ser piloto, não havia absolutamente mais nada que ele fizesse. Então, eu não tive escolha. Bacana. Bom, aí começou lá em Cuiabá... Aí, foi pra Cuiabá. F4. Ele foi pra Cuiabá, F4. A gente conseguiu, com tracate e tal. E eu imaginei que teria patrocínio. É. Patrocínio não veio. Essa é a imaginação que muita gente não viu. Aí, o dinheiro foi... Acabou. E... Já não deu pra fazer o mesmo investimento, mas o Jimmy foi vice-campeão do Estado. Campeonato, com sete etapas. Bacana. E ele vice-campeão, mesmo... Sim. Né? No primeiro ano, né? Porque ali que ele sentou no cartão de verdade. Foi no segundo, na verdade. No segundo. No primeiro ano, foi quando tinha uma injeção. No segundo, foi quando acabou. Que daí veio o resultado. Esse é o terceiro ano do Jimmy. Tá? Esse é o terceiro ano do Jimmy. F4 júna? F4 graduado. Graduado. Mais do que isso aí, né? Graduado. Então, aí agora, não tem plano B, acabou o financeiro, mas veio a comunidade do automobilismo, a comunidade do CART. Que veio abraçar a ideia. Que veio abraçar a ideia. Então, o meu filho corre porque os pilotos, inclusive adversários dele na pista, viabilizam. Para que isso aconteça. Para que isso aconteça. Tá? Eu continuo investindo o que eu posso. Sim. Vão ter suas ações. Mas... Mas a grande parte... O apoio... O apoio do... O Jimmy tem um... Eu digo... Eu chamo de ajuda de custo. Porque não é um patrocínio de uma clínica. A clínica Evoluir, que é uma clínica que trabalha com autistas lá no Mato Grosso. Então, ela contribui. Vocês ainda residem lá? Sim, sim. Palfincado. Palfincado. Peguei. Palfincado lá. Então, aí... E agora, ele veio para o brasileiro. É a primeira vez dele. Mais um desafio. Mais um desafio. Mais um desafio. Mas essa é a característica... O hiperfoco, o autista, ele deve ser aproveitado. É um cérebro diferente. Então, aquilo que você se esforça para não se distrair, para se dedicar, para, de fato, fazer... Se concentrar ali... Para ter esse cérebro treinado, o autista já nasce com ele. Então... Tá? Ele já tem essa habilidade. Então, no caso do Jimmy. O Jimmy é um piloto que treina musculação, crossfit, para poder ter todos os dias, religiosamente, para poder ter a melhor performance. Tá? O que precisar fazer para ser piloto, ele faz. Ele vai para a pista. Eu costumo dizer que se der um kart para ele com três rodas, ele vai tentar andar com esse kart, porque é esse o perfil de um autista. Sim. Tá? Então, se você tem um autista com um hiperfoco, com uma habilidade, explore. Pode contar que ele vai estar. Pode contar, porque você vai ter uma mente diferenciada. Não, e é legal degustar disso, não é? Porque o que você viu, pelo que eu estou entendendo, você se surpreende todo dia. Todo dia. Você vai ter as dificuldades. É difícil, no sentido de que... Eles são muito... Normalmente, eles não têm essa habilidade de entender o outro. Normalmente, não têm. Então, eles têm uma dificuldade social, eles são capazes de falar coisas, não com a intenção de magoar, mas a pessoa vai ficar magoada, porque ele vai ser sincero. 100%. 100%. Tá? Ele vai... Você perguntou, ele vai te responder. E talvez isso... Ele não é uma pessoa que saiba... Ele não vai ser a alegria da festa. Ele não vai ser o cara que, na hora do intervalo, vai lá para o cafezinho, bater papo com todo mundo. Tá? Mas ele vai ser um amigo de uma sinceridade. Pontual, né? Vai falar que ele... Ó, é isso. E ele vai ser leal a você. Ele vai ser leal à sua empresa. Você vai encontrar dificuldades. É capaz dele te desmentir numa situação que te deixe desagradável. Então, assim... Tem, sim. Não é dizer que é só maravilha, não. A convivência com... Não é só maravilha, não. Tá? Um piloto ali passando, acabou de perguntar para o Dimi. E aí, como é que você foi, Dimi? Ele virou o Edito. Péssimo. Tá? Então, o importante é que programas como este divulguem este potencial. E eu preciso agradecer o automobilismo, o Cátia, por não só incluir meu filho, não só acolher meu filho, não só aceitar meu filho, mas conviver. Meu filho convive. E se sentir bem, né? Então, melhor, né? Isso não tem preço, né? Sabe? Então... Bacana. E eu vejo que os outros pilotos se sentem bem com ele. Que bom. Que ótimo. Tá? Vamos chamar o Dimi aqui para o Dimi dar uma palavrinha. Só como ele se sente no Cátia e tudo. E agradecer a sua presença aqui, a aula que eu tive hoje. Realmente, como eu te falei, estava canhado de dar uma escorregada, de não saber como lidar com a situação, mesmo sabendo que nós temos isso bastante no dia a dia hoje. Como você falou, tudo evoluiu, melhorou, como toda evolução traz as dificuldades, mas traz as alegrias, né? Mas fico muito feliz e eu, uma pessoa que vive do automobilismo, que vive a minha vida inteira do automobilismo, né? Estou aqui. Me sinto honrado e grato por saber que realmente, né? Eu falei isso para um outro convidado nosso aqui, que, e falo para todos, que são pequenas coisas assim, mas principalmente essa história, né? E outras que eu já convivi aqui, já escutei, que fazem, eu tenho certeza que eu tenho escolhido um caminho certo, né? Escolhi aqui viver de um negócio muito bacana e que não me arrependo não, faria tudo de novo, tá bom? E está fazendo muito bem feito. Ah, que eu quero dar um abraço em você. Pode, Fabiana, levantar, só dar a mão, gratidão, obrigado, viu? Eu que sou, eu que sou grata, muito grata, muito obrigada, isso vai fazer muita diferença na vida de muita gente, de muitas famílias, muito obrigada. Pode contar com todos nós aqui, tá bom? Jimmy, quer vir aqui um pouquinho? É, galera, estamos continuando agora com o Jimmy, Jimmy, conta um pouquinho aí da sua sensação com o kart, um pouquinho da sua história aí com o kartismo, a sua mãe contou um pouco, mas fala aí da sua... Bom, a sensação que tenho é muito boa quando estou correndo e é por isso que comecei a competir, porque dá uma sensação muito boa quando estou correndo, especialmente quando eu disputo posição de forma limpa. E você começou assistindo, ela falou um pouquinho, você começou assistindo na TV, ela nem sabia e você já era apaixonado pelas corridas na TV, né? É, eu gostava muito de ver corridas na TV, sempre que pude ver, vi, e eu sempre quis fazer isso, porque sempre quis ser um piloto de corrida, mas os pilotos de corrida, eles começam a correr de kart na infância, eles deixam, abandonam a escola para correr de kart, e eu achava que pra mim já estava acabado, porque eu não sabia que a maioria dos pilotos de corrida que eu, que existem no mundo é amadora, eu via, eu achava que todo mundo era profissional, depois eu descobri que existiam categorias que não eram assim, e também descobri que eu poderia ser profissional e ser pago receber um salário para competir, mesmo começando mais tarde, então eu comecei recentemente. E você, você acha, óbvio que a gente sabe que é muito disputada a categoria graduado, né, como você falou, você não teve uma base de começar no cadete, como os outros crianças e outros pilotos começam, mas já se destacou e tal, e a sensação de estar aqui no Campeonato Brasileiro, esse desafio pra você, o que significa? Muita coisa, porque eu não esperava conseguir vir disputar este campeonato, não achava que eu conseguiria vir pra cá, né, mas consegui vir, e depois de vir, meu objetivo é conseguir ser o meu melhor possível, e eu estou com uma sensação de sortudo, né, porque apesar de todas as condições, eu vim aqui, eu não esperava conseguir, mas consegui, faz um tempo que eu sabia que viria e eu consegui vir. Bacana, Jimmy? E é só desejar pra você muita sorte, né, que você consiga aí se enxergar na pista como você realmente é, um menino focado, inteligente, se tornando um baita de um piloto, e que esse time aí de não ter começado quando criança não influencie em nada, porque como sua mãe me explicou, o seu foco, a sua dedicação e a sua vontade de estar aqui, né, não só aqui, mas estar pilotando, faça a diferença pra você, tá bom? Obrigado por ter vindo aqui, pela oportunidade de conversar com você, e pelo prazer de ver você na pista aí, tá bom? Sim. Se você tá acompanhando você na pista aí, cara, boa sorte, valeu. Pessoal de casa que acompanha o podcast aí, é um oferecimento do Banco BRB, da MG Tires, da Pixacrac, do Grigoleto, da DNA Telemetria e do Speed Park. Quarta-feira, se liguem aí, às 8 horas. Um abraço, valeu. Valeu, Jimmy. E aí E aí E aí Obrigado.